Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Minecraft Horizonte Distante. Bora continuar aqui então, exatamente de onde paramos. O episódio anterior foi daqueles, né? A gente veio explorar o mapa, certo? Vou até mostrar pra vocês aqui o caminho que a gente fez. A gente saiu aqui da vila, veio andando, 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 veio aqui nessa região de gelo, aqui nesse pedacinho verde aqui. A gente veio andando pra cá, pegamos o barco e viemos aqui pelo mar, até que eu fui avistando uma ilha meio estranha e a gente chegou nessa ilha aqui. Vamos lá. Eu já dei uma lida em boa parte dos comentários do episódio de quarta-feira, beleza? Esse episódio aqui está saindo na sexta, meio-dia, então sextou, episódio meio-dia, almoço liberado. Então, vamos começar os nossos trabalhos aqui. Essa aqui é a dita ilha dos cogumelos. O pessoal, nos comentários, disseram o seguinte, que é a ilha dos cogumelos, ela é um pouco diferente. E por conta do meu mod de geração de bioma, né? Não de geração de bioma, é o... Enfim, está na descrição aí do vídeo, tá? Todos os mods que eu utilizo. Eu uso o mod Tectonic pra reformular a estrutura do terreno e o Willian, alguma coisa, é um outro mod que ele faz alteração. Ele deixa o bioma um pouco... ele pega o bioma Vanilla e dá uma melhorada nele. É basicamente isso que ele faz. A única coisa aqui que está um pouquinho divergente é que esse bioma aqui, tá? Que eu acho que... Perdão aí se eu pronunciar errado. Bioma de Skull ou Skull, eu não sei ainda muito bem o que é isso. Mas ele não era pra ter gerado ele aqui, tá? Eu dei uma pesquisada e tem um bioma chamado... É... Deep... Eu não sei se é Deep Darkness, Deep Dark... É... Biome, alguma coisa assim. Mas tem um bioma que ele é dentro da caverna. É... Debaixo do chão, certo? Que é todo feito por esse bloco esquisito. É... O pessoal, nos comentários, também disseram que tem um... Um mob gigantesco. Que ele é cego. Que ele spawna aqui. Se eu ficar fazendo muito barulho aqui nessa região. Então, assim... Eu ainda não conheço de tudo. Não peguei toda a manha. Mas dando uma lida no que o pessoal comentou... Eu consegui pegar aí, mais ou menos... Como que a gente vai ter que lidar com esse lugar aqui. Certo? Então... Gostaria eu... De dar uma explorada, né? Já que agora eu estou um pouco mais... Seguro... De... De estar fazendo isso. Porque... Eu sei que é só ficar no chill, né? A gente ficar aqui no silêncio. Eu até cheguei a comentar isso... No... No final do episódio anterior. Que eu pensei assim... Cara... De repente... A gente andar no shift... Mude alguma coisa, né? Na mecânica de gameplay. Ó... É aquele negócio ali, ó. É esse negócio mexendo. Ele faz um barulho esquisito. Vamos ver. Se eu levantar aqui... Vamos ver se eu vou ter coragem pra fazer isso. Se eu levantar aqui agora, ó... Nada. Ah... É porque eu não tô... Me movendo, ó. Olha isso, cara. Você mexe, ó. Ele faz, ó... Opa! Caraca, velho. Um lugar silencioso. Meu... Deus. Que lugar sinistro, velho. Não. Eu vou falar... Vou mandar real pra vocês, tá? Eu tava gravando aquele episódio de quarta-feira. É... Era à noite, né? Então, assim... Eu não poderia... Eu não poderia fazer muito barulho. Mas, rapaz... Que sufoco, velho. Que... É muito estranho. E você tá jogando um jogo bonitinho, colorido e tranquilo. E você chegar num lugar... E você ouvir um barulho alienígena desse... E tudo fica preto, cara. Falei... Meu Deus. Enfim. Vamos lá. Quero explorar esse lugar aqui. Tô com o shift apertado. É... Eu tô muito afim de tentar quebrar um negócio desse. Não sei se pode. Ó... Meu Deus. Meu Deus. Caraca, velho. De novo. Não pode quebrar. Não pode quebrar o bagulho. Calma aí. Calma aí. Passou. Passou. Mano... Tá. É... Não podemos quebrar o bagulho, tá? Não é bom fazer isso. Me disseram também... Que o bloco de neve serve pra gente tá distraindo o... O Warden. Né? O bichinho que aparece aqui. Me disseram que ele é ultra roubado. Que é um teco dele. Ele me mata. Então eu juro que eu nunca mais vou quebrar isso aqui. Tá. Vamos dar mais uma explorada que eu quero... Falaram de alguns itens, baú, alguma coisa assim que pode ter aqui. Eu não tô certo ainda do que que é, do que é que pode ser. E se acontecer, por exemplo, de eu estar andando no shift e eu descer isso aqui, ó. Ah, não desce. Verdade, verdade, verdade. Olha. É, vai ser meio complicado, hein? Explorar esse lugar aqui, cara. Mas vamos lá. De boa, de boa. Eu jurava que eu podia quebrar um bagulho desse. Ó, isso aqui tá com muito cara de baú, velho. Tá com muito cara de que é um baú. Vamos andar pra cá, ó. É óbvio que na hora que eu abrir o baú, vai fazer barulho, cara. Olha só, tô quase chegando nesse aqui. E... Ok. Puta merda. De novo. Deu um gritão agora. Agora fodeu. Caralho, veja. Mano. Não. O bicho já tá, assim, batendo na porta, cara. Tentei interagir com o negócio, mas não rolou não, hein. Nossa, ovelho. Olha, sendo bem sincero com vocês. Não sei se eu quero... Eu não sei se eu quero tentar a sorte não, cara. Que lugar tenebroso, velho. Nossa, tem mais pra lá, ó. Tem mais pra lá. Olha só, cara. Tem... Eu já tinha... Eu tinha visto esses aqui, ó. Mas tem mais, ó. Caramba. Vamos dormir. Nossa, bicho. Que situação, velho. Complicado, hein. Queria tentar, pelo menos, ver qual que é desse baú, velho. O negócio faz um grito, velho. Aí é... Aí é pra lascar, né, velho. Olha só. Tem um do lado aqui do... Se eu estiver no barco... Ah, mas eu não tô pisando no bagulho, não, ó. Ó, ativou. Ele tá detectando. Eu acho que eu vou meter o louco, hein. Meu Deus, cara. Esse bagulho... Esse lugar... Ele dá uns gritos. O que será que é isso aqui, ó? Eu queria quebrar um desse. Queria muito quebrar um desse. Minha nossa senhora. Minha nossa senhora. Vocês viram isso? Su... Saiu um bicho do tamanho do mundo ali, cara. Olha aquilo ali. Caraca, velho. Mano. Puta que pariu. Eu espero que você não me ataque de longa distância. Ele é muito bizarro, cara. Ah, eu vou matar você, velho. Ah, eu vou matar você, velho. É Jesus, essa porra? Que negócio é esse? Mano, ele tá muito andando por cima da água. Vamos, morre. Caraca, velho. Caraca, velho. O Minecraft é um jogo muito bizarro, velho. Como é que... Como é que... Como que nesse jogo me tem um negócio desse? Será que uma vez que eu matar o daqui... Será que se eu matar esse... Ele não spawna de novo? Aí eu posso... Me aventurar ali de boa? Tá ficando muito perto. Vai fora, velho. Olha o barulho, cara. Que coisa medonha. Vamos. Muito perto. Muito perto. A vida do bicho é... É enorme, cara. Ele tem tipo um... Um sonar. Faz todo sentido isso. Porque... Como vocês mesmos... Comentaram, né? Ele é... Cego, então... Ele usa... Eco-localização pra... Se movimentar. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Boa. Agora... É os itens, né? Olha só. Peguei um bloquinho. Só isso, meu bom? Parece que sim. Nossa, cara. Olha isso, cara. No fundo aqui do... Que da hora. É isso! É isso que faz eu ficar pulando toda hora. Eu tô no barco e fica... Dando uns saltos estranhos. Eu acho que é isso aqui. Nossa, acho que é uma lulinha estranha pra caramba ali. Gostei. Cara, o que que é isso? Catalisador... De skook. Olha. Um XP aqui... Aparentemente ele não deixou nada, cara. Não sei se esse bloco foi ele que dropou. Eu ia dar uma olhada naquilo ali, ó. Tem um... Não sei se isso é tipo um coral, ó. Interessante. E agora? Eu posso... Andar nesse lugar... De boa? Posso? Posso nada, velho. Vambora daqui. Meu Deus. Spawna um, depois spawna outro. Caraca, velho. Enfim. O que que eu pensei pro vídeo de hoje? O vídeo de hoje era pra ser exploração, né? Mas aí eu... Bom, peguei um pouco de coragem, né? Se é que dá pra chamar isso de coragem. E... Andar aqui e dar uma... E dar uma olhada, né? Aqui na... Nesse bioma. Mas vou ser sincero pra vocês. Eu não tô muito afim, não, cara. Não mesmo. E o que que será que é isso aqui, velho? Catalisador, velho. O que que isso faz? Deixa aí. Vou ficar com esse item e... E... Depois eu descubro o que fazer com isso. O bichão tá quietinho ali. Complicado. Complicado de... Se aventurar por aqui. Olha só. Algar. Receita. Tem... Eu vi que tem uns vídeos no YouTube, cara. Sobre farm usando alga. Talvez vai ser uma boa. Vou levar essas duas aqui. Que depois a gente multiplica isso aqui. Ó. Chegar nesse lugar pelo... Pela praia. Vai ser simplesmente... Inviável. Pelo menos aqui parece que não tem, ó. Aquele detector. Tá que pariu, velho. Meu Deus. Vambora. Que isso, cara? Como assim? Já apareceu outro ali. Mas, ó. Muito interessante. Muito interessante isso aqui. Eu tô com medo de colocar isso aqui no chão e... E dar ruim, tá ligado? É só piorar as coisas. Nossa, velho. Tem um monte de sinalizador aqui, ó. Tem esse aqui debaixo da água. Calma aí. Só o que faltava. Durante a chuva ainda. Nossa, cara. Definitivamente. Que lugar bizarro. A gente não chegou a explorar... Essa... Essa área, ó. Vou cortar um desse aqui. Só pra ver o que que acontece. Nossa, ele é super mole. Não acontece nada. Velho, isso aqui, tipo, é 100% enfeite. Cimento branco. Faço ideia. O que que eu faria com isso? Vou pegar aqui uma tocha. Não vou explorar essa caverna, não. Mas vamos dar só uma olhadinha. Só bater um olho. Ah, ok. Nada demais. Queria muito ver essa questão do... Esses baús com itens. Queria me recompensar e muito. Mas... Tô achando que eu vou seguir viagem. E fica aí pra um próximo episódio. A gente voltar aqui, cara. Eu achei sensacional esse lugar. Disparado. Um lugar muito bom. Muito bom mesmo. Tô pensando de repente em levar um pouco de alga. Pra fazer uma farmzinha de XP. Me falaram também que as vaquinhas... Se tiver uma tigela, dá pra coletar... Sopa. Imagino que sopa de cogumelo. Obviamente. E... Aqui está o bioma novamente. Olha só. Esse negócio... Ele... É, tem um logo ali, ó. Fica atento. Se eu tiver longe e tacar uma flecha nele... Eu não sei se o Warden... Ele... Assim, meio que isso aqui vira ele. Não sei. Ele é animado. Olha só que da hora. Ai, cara. Vou te falar, véi. É meia... Ele... Ele apareceu. Meu... Deus. Vambora. Olha. É simples assim. Eu acho que eu vou meter o pé daqui, véi. Acho que pra mim deu. O bicho é sinistro. Já sabemos disso. Eu posso voltar pra minha rotina... Tranquila de... Exploração. E é isso. Fica pra uma próxima. Bom. Vamos dar uma olhada aqui no nosso mapa. E... Vai ser o seguinte. Vamos subir. Eu quero passar logo mais à frente ali, ó. Eu tenho certeza que pra lá a gente vai estar encontrando outro bioma desse. E bioma de cogumelo também. Adeus, ilhazinha do capeta. Tá muito longe, cara. Demorou um pouquinho, tá? Tô pensando até em... Opa. Morulho estranho. Tô pensando em tacar um modzinho de barco. Bem vanilazinho. Ele coloca uns barquinhos à vela. Não sei se ele é mais rápido do que o barco aqui. Que esse, né? Mas eu vi um modzinho de barco. Achei ele bem interessante. Ele bem vanila. Não faz nada demais. Dá uns barquinhos à vela. É... Parece que você consegue andar com ele. Tanto com o remo, quanto usando, tipo, vento. Entendeu? Você issa a... A vela dele. E vai embora. Cara, olha só essa árvore aqui. Que da hora. Grandona. Olha que massa. Sei que vai pesar meu jogo horrores. Nossa, eu esqueci de mostrar, cara. Eu falei que eu ia mostrar nesse episódio a minha config... Pessoal vive me perguntando a configuração do Distance Horizon. Distance Horizon. Minha configuração é essa aqui. True. 512. Olha só. Isso aqui vai pesar pra caramba, tá? É... Aí isso aqui, ó. Tá customizado por conta do preset de qualidade gráfica do jogo. Então como eu mexi lá, aqui ficou custom, tá? É... CPU loader agressivo. E aqui, True também. E o que faz a real diferença é você colocar o chunk aqui mais baixo, tá? 4, 8 e não usar ele no máximo. Aqui no caso eu vou colocar ele no máximo pra ampliar a área que o mapa... Que o mapa revela, tá? Só por isso. Meu jogo fica ultra lagado dessa forma. Tá vendo? Agora ele revela uma área bem maior na hora que a gente vai explorar. Árvore gigante, cara. Muito da hora. Essa ilhazinha aqui tá bem massa. Fazer um posto avançado nela... Pra ficar próximo daquela ali, ó. A ilhazinha do mal. Um aglomerado de itens aqui, ó. Que doideira. Alguma coisa... Sei lá. Ah, é alga. Ah, vamos levar. Nossa, esse barulhinho de você pegando os itens lembra demais o... Barulho do... Estar del Valley. Lembra muito. Eu sei que na minha próxima exploração eu vou muito levar um packzinho. Bom, preciso farmar primeiro, né? Um packzinho de obsidiana. Levar comigo e fazer um portal pra voltar. Vai ser bem mais fácil viajar entre portais do que ter que ficar fazendo esse rolê todo de volta depois. Se bem que a gente já tem aqui uma picareta de diamante, né? Não vai ser... Se eu quiser fazer tipo isso agora, não vai ser um processo tão difícil e impossível. Ok. Vamos... Vamos dar a volta. Eu vou terminar de circular essa ilha aqui. Inclusive, eu gostei demais dessa ilha. Muito bonita. Uma diversidade bem grande de tipos de árvores. Madeira. Parece que tem de tudo, mas um pouco. O triste é que essas árvores aqui são do mod, cara. Você pode plantar elas aqui depois que não vai nascer nunca mais dessa forma. Se bem que podia ter um mod que fizesse isso. Sei lá, você coloca um conjunto ali de... Sei lá, um 3x3. Isso acontece com o pinheiro, né? Ou é 2x2 o pinheiro. Mas enfim, sei lá, você coloca um 3x3, um 4x4 e nasce ali uma árvore diferentona. Cara, provavelmente deve ter. Provavelmente deve ter um mod que faz isso. Pô, tem mod de tudo e quanta coisa. Certamente tem desse. Ok, já tô terminando de dar uma volta aqui na ilha. Nossa, eu curti muito essa ilha, velho. Muito. Muito da hora esse lugar. Vamos seguir aqui pra essa outra ilha de cogumelo. Revelar essa região aqui também. E aí a gente volta. É. Outro bioma. Esquisito pra caramba. Campos de cogumelo. Caramba, e aqui tem vaca pra caramba. Olha só. Quase na hora de dormir. Vamos esperar. Se alguém souber, como que faz pra configurar o mapa pra ele renderizar uma área maior sem ter que mexer na área de chunk, tá? Na configuração dos chunks. Conte pra mim que eu tentei e que eu não consegui, tá? Eu futoquei um pouquinho aqui e não descobri não. E 32 chunks, meu amigo. Fica pesado, viu? Olha, tranquilo, tranquilo esse bioma, cara. Vamos se aproximar aqui, ó. Tem um portal aqui. Cheio de vaquinhas. Quero dar uma olhada nesse portal. Vai que ele tá... Ele não tá com cara de que tá completo, não. Na verdade, parece que não tem quase nada. Mas vai que tem bloco de obsidiana lá. De repente, a minha volta pra casa pode ser até feita dessa forma. Eu passo, tipo, nesse portal aqui. Depois eu procuro um outro. E aí eu vou pegando uns pedaços aqui e outro ali. E fecho e faço um, né? Completo. E volto pra casa. É, tá aqui o portal. Ele tá bem estranho, né? O tamanho dele, eu falo. Nossa, mano. Eu pisei no bagulho sem querer. Olha... Muito bom. Tem duas obsidianas. Eu vou trocar com esse... Essa semente. Esse bloquinho de cascalho aqui também. Olha, eu acho que dá pra gente fazer um balde. Conseguir mais obsidiana. A vaquinha. Fazer mais obsidiana. E daria pra gente voltar pra casa bem mais rápido. É uma possibilidade. Nossa, cara. Tem mais gelo. Eu não aguento ver mais gelo nesse jogo. Eu acho que eu vou explorar mais um pouco, tipo... Aqui na região. De barco, né? Viajando de barco. E... Provavelmente eu vou fazer isso. Ou eu vou voltar nesse portal aqui. Ou eu procuro um outro mais próximo. Ativo ele. E aí a gente volta pra casa mais rápido. Sem ter que voltar tudo isso aqui andando. E fora essas partes aqui, ó. Que eu pretendo revelar elas. Pra não ficar feio o mapa, né, cara? Vai ficar zoadão. Aí, ó. Mais gelo. Nunca vi um mapa... Gerar tanto bioma com gelo assim, cara. Eu gostei muito desse aqui, ó. Dá pra coletar uns blocos com musgo aqui, ó. Pra fazer... Decoração. Tá da hora. Vamos lá, barquinho. A gente pode seguir... Mais ou menos em linha reta, né? Evitar esse templo aqui. E chegar do outro lado. Vou passar aqui, ó. Mais ou menos na lateral do... Seguindo essas calotas de gelo. Até chegar naquelas falésias. Lá do outro lado. Muito da hora essa vista, cara. Muito da hora. Repleto de falésias, ó. É, pra falésias são esses rochedos, tá? Ficam fazendo essa divisa aqui. Chegando próximo ao oceano. E além disso, cara. Essa vila... Essa vila não. Essa ilha aqui, cara. Interessante, viu? Tem árvore de todas as cores. Parece que tem um pedaço de... É, de pântano aqui. Tem praia. Tem falésia aqui do lado de cá. Tem todo tipo de bloco aqui. É, pra... Fazer... Decoração. Parece que tem... Eu não sei o que que é isso. É um negócio meio... Meio vermelho aqui. E também, ó. Eu acho que cabe um vídeo. Dando uma explorada nesse lugar. Voltar nessa ilha depois. De preferência. Bem aqui no meio. Fazer um... Fazer um portal aqui, ó. Muito mais fácil. Chegar. Vambora. Vida que segue. Beleza. Já tô chegando próximo aqui da costa. Eu vou descer agora. Seguindo por aqui assim, ó. Sem querer deixar vocês tristes. O vídeo já tá chegando ao seu final. Pois eu tenho um compromisso. Daqui a pouco eu vou ter que parar de gravar. É mole? É brincadeira, hein, Rivas. Aqui o Distance Horizon tá bugado. Preciso atualizar ele, cara. Na verdade, não é nem que ele tá bugado. Eu acho que é por conta... Deu tá com a distância de renderização alta demais. É por isso. Aí ele tá conflitando. Já tá anoitecendo, mas consegui, ó. Revelar boa parte aqui da... Dessa área. Quero chegar próximo ali dessa... Desse rochedo. Só pra ver como é que é. Mais de perto aqui, ó. Fiquei imaginando um forte. Bem nessa quina, cara. Ia ficar interessante. Nosso cavalinho tá bem aqui, ó. Essa aqui é a Ilha das Flores, tá? Aqui tem um campo cheio de flores. E aí ficou conhecido como Ilha das Flores. Chegar bem no cantinho aqui. E tentar colocar a cama aqui e dormir. Que da hora, cara. Tirar aquele cochilinho. E é isso. Amanheceu. Vamos levar a cama embora. E agora a gente vai revelar essa área aqui, ó. Acho que não toda, tá? Acho que não vai dar tempo. Olha só. Próximo dessa ilhazinha aqui, ó. Parece que tem uma marcação de um portal. Debaixo da água. Se não tiver muito profundo. Eu vou tentar mergulhar e... E ver se a gente consegue mais obsidiana. Tá aqui, ó. Nossa. E esse tá... Até que completinho. Olha só. Nossa. Esse aqui. Essa parada puxa você, velho. Que massa. Nossa. Olha isso. Maçã dourada. Vamos trocar. Será que dá pra ligar, velho? Esse portal aqui. Dentro da água. Acho que não, né? Com certeza não, né, Rivas? Massa. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui agora. Nada, nada. Tem um portal arruinado aqui. Tem aquele outro aqui. Dá pra fazer o portal que eu havia dito aqui assim, ó. Volta aqui nessa ilha, né? Vai ficar bem mais fácil de chegar ali depois. Se for do meu interesse. Aqui também tem outro. Bom, vamos seguir aqui explorando. Eu acho que a gente tem bloco mais do que necessário. E é três de altura e dois de largura. Então, seis, sete, oito, nove, dez. Hum, acho que vai ficar faltando um, hein? Mas de qualquer forma, um bloquinho só não vai ser problema. A gente consegue arrumar outro fácil, fácil. Outra ilhazinha ali, ó. Uma ilha pequenina. Ó, fica atento, cara. Se não tem templo. Aqui, outro aqui, ó. Qualquer coisa que a gente for pra frente aqui também já revela aquela área de baixo. E dá pra gente voltar. Sentido oeste. Isso. Aí, pronto. Só descer mais um pouco. Eu vou dar uma olhada aqui nessa ilha. Em volta aqui, ó. Hum, olha só. Aqui tem um portal. Tem um portal aqui. O resto, né? De um portal. Vamos passar aqui e dar uma olhada nessa ilha. Outra ilhazinha. Da hora. Ilha dos porcos. É o pior que eu acho que tem uma ilha com esse nome mesmo, hein? Olha, parece muito que tem um navio aqui, ó. Parece demais. Bom, vamos lá. Se bora. Essa parte aqui, ó. Que tem essa floresta densa. Aqui, eu acho que eu nunca passei aqui nessa região. A gente spawnou mais ou menos aqui pra frente. E aqui, aquela parte de trás. Aquela... Olha só. A gente spawnou aqui. A gente desceu até aqui, mais ou menos, onde tem esse gelo. Depois contornou. Mas essa região aqui mesmo, nunca passamos por aqui. Bom, pessoal. Acho que vou encerrar por aqui. Eu vou parar aqui nessa... Nessa ilha. Vou mostrar pra vocês onde no mapa. Hum, rapaz. Alguma coisa eu vou ter que jogar fora, hein? Aham, 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 aham. Ah, joga isso aqui. Peguei meu barquinho. Peguei. Gostaria eu de continuar. Só que, como eu disse, eu preciso dar o vazare. Olha só. Estamos aqui, ó. Falta só fechar essa área. GG. Gostaria eu de ficar com o mapa bem clean assim, ó. Sabe? Sem essas áreas não descobertas. Mas, enfim. Ciência, né? Tem... O mapa é gigante. E depois, ou em outro vídeo, ou eu faço isso aqui em off, eu revelo essa área aqui, ó. Que ficou... Que ficou faltando. Belezinha? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele like pra dar aquela moral. Aquela fortalecida no vídeo e no trabalho que é feito aqui no canal. E se você é novo aqui e não é inscrito ainda, se inscreve aí. Forte abraço a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Valeu, falou. E até mais. E até mais.